Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo de recebidos, mas é um recebidos diferente. Hoje eu vou abrir aqui, junto com vocês, a minha Santa Box. Mas, Ana, o que é uma Santa Box? Gente, a Santa Box é o primeiro clube de assinaturas católico criado pensando em nós católicos. Gente, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito feliz. Eu conheci a Santa Box no ano passado, inclusive, até quis colocar aqui no vídeo, este colarzinho aqui de São Bento que eu estou usando é da Santa Box, que eles me deram no ano passado. E aí, nesse vídeo de hoje, eu vou abrir a caixa desse mês junto com vocês e também vou explicar um pouco mais sobre como funciona. A ideia deles é evangelizar através das caixas mensais que eles enviam, que são caixas com produtos pra fortalecimento da nossa fé. Eu achei muito legal, sério. E funciona da seguinte forma, você entra no site, assina o melhor plano pra você e pronto. Quando você assina, você paga todo mês um valor fixo e aí você vai receber todo mês uma caixa recheada com produtos católicos. Eu aposto que muitos de vocês já conhecem essas assinaturas de caixas, só que, sei lá, de produtos de beleza, de cabelo, de maquiagem. Então, ter uma caixa católica eu achei muito criativo, muito legal e fiquei muito empolgada. E assim, todas as caixas vêm com uma camiseta exclusiva e mais 4 a 7 itens. Além disso, ao assinar, você tá contribuindo pra que a Santa Box consiga doar parte dos seus lucros pra uma instituição que cuida do tratamento de crianças com câncer. Cada mês, gente, é um tema novo. Ou seja, cada mês você vai receber uma caixa de um santo diferente. Essa que eu recebi é de Santa Clara, mas a desse mês é de Nossa Senhora do Rosário. Pra quem quiser saber mais, tiver ficado com dúvidas, eu vou deixar o site deles, as redes sociais deles, tudo aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Ah, e eu já ia esquecendo, pra quem assiste aqui o meu canal, a Santa Box disponibilizou um cupom de desconto que vai estar aqui na tela pra vocês. O cupom é ANASANTABOX e é só você utilizar lá na hora de finalizar a sua assinatura que você vai receber um desconto na sua primeira mensalidade. Agora, chega de enrola e vamos abrir essa caixa, né, gente? Ela veio aqui, assim, embaladinha com o logo da Santa Box. E agora eu vou abrir com essa faca bem pequenininha que tá aqui no cantinho. É porque é a única que tem, viu? Ainda esqueci de trazer tesoura pra cá. Vamos lá. Tchau, tchau. Olhem que bonitinho. Gente, eu amo quando a caixinha é personalizada, sabe? Com a marca e tal. Ó, aqui eu abri. Ai, olhem que bonitinho que veio a embalagem. Sério, dá muita dó de abrir quando vem bonitinho assim. Ou não, né, porque eu tô curiosa pra ver o que tem também. Veio uma cartinha. Olá, Ana Lídia, paz de Jesus e amor de Maria. Você está recebendo sua Santa Box número 20, especial de Santa Clara. Obrigado por acreditar em nosso projeto evangelizador. A Santa Box te acompanha em sua caminhada. Sabemos o quanto Deus é importante na sua vida. Por isso existimos, pra trazer um pouquinho do amor de Deus pra você, com um gesto simples e alguns itens pra te ajudar na sua evangelização. Que Santa Clara te ajude na caminhada árdua até a santidade, que possa ser exemplo pra sua vida. Deus abençoe você e sua família. Ó, uma cartinha. Muito obrigada Santa Box, estou super feliz com essa parceria. Ah, que fofo! Veio tudo aqui bonitinho. Eu vou mostrar item por item pra vocês. Então vamos lá, o primeiro item que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Olhem que coisa mais linda. Esse é um item mais decorativo. Aqui ó, é de madeirinha. E aqui tem a imagem de Santa Clara e uma oração aqui embaixo. Gente, sério, muito lindo. Eu quero colocar aqui no cantinho. Já tô, tipo, já tô aqui olhando pra ver onde eu vou colocar. E Santa Clara, ela é padroeira da comunicação e da televisão. Achei muito legal tudo a ver, né? Então eu vou arrumar algum lugar pra colocar aqui no cantinho. É tudo muito delicadinho, muito bem feito, olha. E o legal da caixinha é que dá pra você assinar e dá pra você dividir com as pessoas da sua família, sabe? Porque vem várias, várias coisas. Deixa eu mostrar. Dentro desse saquinho veio uma oração à Santa Clara e um pingente, coisa mais linda. Olhem que lindinho e delicado. Dá pra eu colocar aqui na minha correntinha também, ó. Muito, muito, muito lindo. Aí veio também um livro falando mais da história dela. Santa Clara de Assis, a mulher no franciscanismo. Então é muito legal também conhecer mais a história do Santos, porque eu acho que é muito inspirador, né? Pra vida da gente. Veio também essa caixinha aqui com um terço. Que lindo! Eu não tinha nenhum terço, assim, de madeira. E esse aqui, ele é menorzinho também. Menorzinho assim, né? Não é daqueles pequenininhos, mas é um tamanho médio. Achei maravilhoso, olhem só. Veio também uma imagem, deixa eu mostrar pra vocês, que vem tudo muito bem embalado, ó. Bastante plástico bolha, pra não ter perigo de quebrar. E veio a imagem de Santa Clara. Quando eu recebi a caixinha de São Bento, eu até acho que mostrei num vídeo de recebidos aqui no canal. Vou colocar aí pra vocês. Também veio a imagem de São Bento e tal. Vieram outras coisas. E eu achei muito lindo. Eu acho que em quase todas as caixinhas vem a imagem do santo. Vou colocar aqui. Deixei ali. E agora, por último, eu vou mostrar a camiseta. Que linda! Não perca de vista o seu ponto de partida. Maravilhosa! E aí, o que que acontece? Lá enquanto você faz sua assinatura, tem como você escolher o tamanho. Eu escolhi masculina P. Gente, sério, sempre que eu vou pedir camiseta assim, eu gosto de pedir masculina P. Porque eu acho que, não sei, eu me sinto melhor, eu me sinto mais confortável. E aí, eu geralmente dobrar as mangas ou costurar as mangas. Amei muito, muito, muito. E só que pra vocês verem, são produtos exclusivos da Santa Box. Muito criativo, né gente? Não, eu achei a ideia da Santa Box muito legal, muito criativa. Quero agradecer pela parceria, desejo sucesso, que cada dia mais vocês possam crescer. Porque o trabalho de vocês evangeliza a gente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse recebidos mais diferente. Se você gostou, não esquece do gostei, se inscrever aqui no canal pra você acompanhar os próximos. Um beijo e tchau! Um beijo e tchau!